Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou montar looks na prática monocromático então se você curte essa pegada aí dos looks com a mesma cor que é o monocromático fica ligado que eu vou mostrar três looks irados aqui e cara, só pra esclarecer aqui, o monocromático ele pode ser preto, que aí a gente chama de all black tem até um vídeo aqui no canal falando de looks all black, vou deixar aqui em cima mas ele pode ser de qualquer cor, pode ser branco, pode ser cinza, pode ser amarelo, pode ser rosa o que caracteriza um look monocromático é que todas as peças sejam da mesma cor então se você curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo se inscreve aqui nesse canal agora, que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo lembrando que a gente tá com vídeo todos os dias aqui no canal essa semana de domingo a domingo, hoje é sábado, é o penúltimo vídeo então se você perdeu aí os outros vídeos da semana, eu vou deixar a playlist aqui em cima vai lá, tem cada vídeo irado então bora aí para os looks na prática monocromáticos então, a gente vai se inscrever no canal e até o próximo vídeo então, vamos lá, tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, curtiu a pegada do monocromático? Você já conhecia, não conhecia? Me diz aqui nos comentários. Bora bater um passo. Vocês sabem que eu me amarro em interagir com vocês aqui. E aí é o seguinte. Eu tenho duas observações pra fazer em relação a esses looks que eu montei aqui. O primeiro é o seguinte. O look cinza, ele acabou não sendo monocromático. Ele ficou um tom sobre tom. Porque pra ser monocromático, teria que ter todas as cores ali. E os cinza da camisa, da calça, do tênis. Teriam que ser, né, o mesmo tom. Mas como eu não tinha e era só pra dar uma noção. Eu montei aí, ficou um tom sobre tom. Mas deu pra você ter uma ideia que dá pra montar um look monocromático cinza. E que fica muito maneiro. A outra observação é a seguinte. O meu tênis branco, ele sim. Ele tá sujo. Eu tô gravando esse vídeo de madrugada. Se você me segue lá no Instagram, cara, você viu que tá sendo uma loucura aqui essa semana de vídeo todo dia. Na verdade, vídeo todo dia aqui no canal. Toda vez que eu faço essa semana de vídeo direto aqui, é sempre uma loucura. Se você não me segue lá no Instagram, cara, me segue lá no Instagram que eu tô sempre mostrando esse tipo de conteúdo por lá. E aí, né, como eu tô nessa correria, não deu tempo de limpar o tênis. Se eu fosse limpar o tênis, eu ia acabar de gravar isso aqui muito tarde. Eu ainda tenho que editar o vídeo. No caso pra vocês aí, eu já editei. Mas aí, né, eu teria que editar esse vídeo. Ia ficar tudo muito mais tarde. Então, por isso o meu tênis tá branco. Mas tá sujo. Mas usa o seu tênis branco aí, limpinho. Nada de usar tênis branco, sujo. Se você é novo aqui no canal, você não conhece o De Boa Clube. O De Boa Clube é um clube de vantagens aqui do canal. E aí, você recebe coisas aí de graça na sua casa. Dá uma olhada aqui na descrição, que tem o link ali. Tudo certinho pra você saber como fazer parte. Beleza? Então a gente se vê aqui no próximo vídeo amanhã ou no Instagram. Tchau! 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 Tchau, tchau.